Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui, Wallace Lima, com mais uma sacada quântica para você. É um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos. Gratidão pelas pessoas que estão seguindo aí o nosso trabalho, o nosso podcast no segmento de saúde. Já se transformou no podcast mais ouvido do Brasil. Então, que bom que muitas pessoas estão podendo acessar esse conhecimento. Compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama. Então, assina o nosso canal que você vai ter conhecimento de qualidade todos os dias, tá? Então, vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem, você é apenas uma das infinitas possibilidades que o universo escolheu para se manifestar. No entanto, é a única com potencial criativo e singular de manifestar todas as possibilidades de que o universo dispõe. Você é o cosmos em miniatura. Desfrute disso. Eu já falei sobre isso anteriormente, gente. É sempre bom reforçar, porque o reforço de um conhecimento é exatamente... É como um caminho dentro de uma floresta virgem, que você precisa andar várias vezes por ali até que você ative. Você cria uma trilha, né? A trilha, no caso, no nosso cérebro, são redes neurais. Que para se transformar em hábito, você tem que repetir. Algumas pessoas falam no mínimo 21 vezes ou 30 vezes. Ou seja, você tem que repetir. Você tem que repetir e você tem que se conectar a esse estado vibracional. Você tem que confiar nisso aí, né? Então, os conhecimentos científicos estão mostrando exatamente isso. Nós podemos acessar esse imenso campo de infinitas possibilidades. A minha pergunta é, por que você está fazendo todo dia as mesmas coisas? Por que você está acionando os mesmos gatilhos mentais, os mesmos pensamentos? Você está condicionado a pensar sempre de uma mesma forma? Você está condicionado a assistir sempre os mesmos programas de TV? Ou seja, a conversar com as mesmas pessoas? Por que você está fazendo isso? Quando nós estamos repetindo essa programação, o chamado de rotina, nós estamos correndo o hábito, nós estamos correndo o risco também de nos ficarmos limitados. Ou seja, nós limitamos o nosso cérebro, que existem 100 bilhões de neurônios, a ficar ali dentro de uma caixinha. Ou seja, é enclausurando a nossa realidade, limitando a nossa realidade. E você pode ter certeza, os conhecimentos científicos estão deixando muito claro. Você tem o potencial infinito de acionar todos os neurônios, os 100 bilhões de neurônios do seu cérebro, como também de se conectar à sua genética e manifestá-la de uma forma mais saudável, de forma que você seja uma pessoa mais realizada e plena. Esse potencial está dentro de você. O universo está exatamente nos colocando como o veículo de manifestação dessas possibilidades. Então, no momento que você internaliza isso, no momento que você se reconhece como o universo, como uma miniatura do cosmos, você vai agora olhar para o seu corpo, para o seu momento, como um verdadeiro laboratório. Você vai se transformar num cientista, numa cientista de si mesmo, de si próprio, que é exatamente o que eu venho trabalhando nos meus cursos, é exatamente o que eu estimulo para que você busque esses caminhos, ou seja, de criatividade. Ou seja, que você possa acessar essa infinita possibilidade que tem dentro de você, para que você possa colorir o seu mundo com outras cores, para que você possa perceber novos aromas, para que você possa perceber novas texturas, porque essas possibilidades existem. E é no momento que a gente se abre para elas, que elas podem se manifestar. Se você está aí fechadinho dentro da sua caixinha, você vai ver a realidade sempre da mesma maneira. E o que a gente está convidando é que você se abra, que você investigue, sempre buscando fazer tudo isso com integridade, com ética, ou seja, vibrando de uma maneira elevada, de uma forma amorosa, de uma forma compassiva, com gratidão, porque mudando esse seu universo interior, você vai certamente mudar o mundo da forma como você está vendo hoje. O mundo, na verdade, é um espelho de quem você é. Se você quer mudar o mundo, muda você. É simples assim. Só que a gente, na nossa cultura, está querendo mudar o mundo sem se mudar. Então, não é possível dessa forma. Porque aí você vai estar querendo mudar o mundo do mesmo jeito que você é. E o mundo é um espelho seu. Você é uma antena que emite informações energéticas, frequenciais, e o mundo responde a essa sua vibração. Então, o seu olhar está associado diretamente à sua vibração predominante. Tá bom? Então, fica aí a dica para você. Começa, desde já, a convidar, a se autoconvidar a um nível de criatividade para que você possa manifestar, a partir de agora, uma realidade cada vez melhor e acessar esse campo de plenitude. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aí um comentário, assina o nosso canal e aguarda aí que você vai saber como receber gratuitamente o nosso livro, que tem essas frases. Você vai poder baixar gratuitamente o nosso e-book. Um grande abraço e até a sacada quântica de amanhã. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.